E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui pra estrear com vocês a quinta temporada da classificatória da Ranked Heroes Evolved, velho. Então bora lá, vamos começar essa parada aqui. Vamos ver o que vai dar, maluco. Eu terminei em Electro 1. Vamos ver o que vai ser. Boa. Boa aquela aí, quando a gente quebra também dá grana, cara. Cara, esse novo campeão tá muito OP. Taca inimigos, Rockman. Taca inimigos, Cleopatra. É muito chato ele, cara. Tem um controle de lane muito grande, daí ferra tudo. Pegou. Taca inimigos, Wolf-Rab. Eu vou voar mais e mais do que qualquer um que nunca tem. Um inimigo foi derrubado. Beleza. Um inimigo foi derrubado. Vamos recuperar aqui. Cara, ir na lane contra a mágoa, descer contra a mágoa é complicado. Cara, se tivesse outro mago aqui, até que ia tranquilo, tá ligado? Pouco louco, é? Nos heróis, nosso heróis foi derrubado. Espera, deixa eu te mostrar o meu novo inimigo. Apelão! Agora eu posso dar um dano ferrado aqui na torre do cara, beleza, até que tá bom aqui eu controlando sua alza aqui Focou a torre Opa, morri Boa, amigo Caraca, velho Vamos ver se a gente consegue já levar aqui, velho Tá muito longe Mas vamos levar o máximo que a gente puder aqui Vamos levar o máximo Beleza, mais uma coisa já era É, filho, não dá não Nossa, usei a ult sem precisar usar ult O bagulho aqui é doido, malandro Meu Deus Ui, deitei Hum, sabia que ia sair Cai O Eros tá jogando bem, cara Obrigado, moto Vamos tomar uma limpada aqui Ataquei a torre do inimigo Ataquei os espectáculos e chequei o sorriso Ataquei os espectáculos e chequei o sorriso Boa Boa Opa Não, mas matou Ai, cara Cara, essa torre aqui é inacreditável Como o cara não foi ali matar o outro que tava do lado, velho Meu Deus Vamos matar o carro Oh, na mesma hora Deixe-me levar você para um carro, amigo Que viagem, mano Eu não acredito nisso Deixe-me mostrar a minha nova invasão O que é? O que é? O que é? Uh-la-la Agrupo aí, gente Pelo amor de Deus Ataquei Boa. 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 GG, nossa. Cara, nessa ranqueada eu quero pegar... Nessa sessão eu quero pegar Paladium, cara. Eu vou ficar em Paladium. Na outra eu não consegui porque eu perdi muito tempo. Fiquei muito tempo sem jogar e tal. A gente tava ruim. Mas agora que o jogo tá lisinho aqui pra mim, cara, vai ser bem mais tranquilo jogar. Bora lá. Vamos lá. Mais 14 pontinhos aí e vamos subir. Vamos ver como é que a gente ficou, velho. 8 barra 2, muito bom. Ó, 10 barra 1 ali, Caruelos. Bom pra caramba. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa aí o sininho pra receber uma questão de vídeo novo. É... Vídeo aí todo dia pra vocês, beleza? É... Deixa aí nos comentários o seu feedback. O que vocês estão achando? O que vocês acham e esperam? É... Presta a Seixão agora. É... Quinta temporada aí da Ranked. É... Vamos ver o que vai dar. Vamos tentar subir. Vamos fazer um time pra gente subir aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Sapeca o like. Dá aquela força, cara. E é isso. Brigadão. Tamo junto. É nóis. Falou!